Vamos assim então, ó Sendo o motor e então segue o plano A navidade ainda vai descendo a serra Hoje é banho de mar pra tirar a inveja Vários que deu risada, mas me aplaudi Vai também se perguntar como eu consegui Eu dobrei meu joelho e falei com Deus Proteja minha vida e os sonhos meus E agora que a vida tá bem diferente As câmeras, os flashes só filmando a gente Eu gostei dessa vida de foto e filmagem Eu curto mesmo, mano, a vida é uma passada E agora que a gente tá nessa melhora Os falsos das antigas hoje tudo cola E aquela que de mim o dia tem risada Eu tô um passo à frente de navinha cortada E a vida tá mudada e nós tá gastando Sonata tá na pista, nave decolando Se o papo é baixada, vou pro Guarujá Pode pá É, a vida tá mudada e nós tá gastando Sonata tá na pista, nave decolando Eu gostei dessa vida, vou me adaptar Pode pá É o Gold, segura Mundo da volta, filho Aguardem É, a vida tá mudada e nós 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 tá mud